Senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um dia de dicas de ofertas de 31 de dezembro. Peraí, como é que é o negócio? Mas você tá fazendo isso de... Não, olha só. São as ofertas do dia 31, que eu não falei ontem, porque, poxa, é véspera de ano novo, não tinha como, né, gente? Então eu vou colocar os dois destaques do dia no mesmo dia, 31 e dia 1º, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem aqui no tubo? Watch Dogs 2. 80% de desconto cai pra R$28, caramba. Tá um excelente desconto isso aqui, cara. Tá muito bom mesmo. Sinceramente, eu acho que é historical low dele, inclusive. Acho que foi o preço mais baixo do Watch Dogs 2 no Steam. Eu não sei se dá pra pegar ele mais barato em qualquer outro lugar. A minha sugestão é que você dê uma olhada na nuvem, né, sei lá, né, na Green Man Gaming, de repente dá. Na Green Man Gaming tá com aquele cupom de... Como é que se chama? De 12% adicional, né? Então, dá até pra incluir esse cupom junto. Se tiver o mesmo preço, dá pra você cair mais ainda, né? Daí, a gente tem o Street Fighter Arcade Edition, é um Street Fighter 5, tá por R$16, também é um ótimo preço, tá super baixo. Ainda mais pro Nam. Um jogo de Street Fighter, um jogo de luta bom por R$16, tá dado isso aí, né? Agora, o que não tá dado é o Farm Together. O Farm Together tá com 20% de desconto só porque a galera sabe que o jogo é bom, o jogo é divertido, tá todo mundo comprando. E o desenvolvedor... O preço dele já é baixo, né? R$38 já é um preço baixo. Então, eles decidiram dar esse desconto reduzido. E, mesmo assim, eu acho que R$30 vale o jogo, é realmente divertido, sabe? O problema é que, como o nome já disse, é Farm Together, né? Senão vai jogar sozinho esse jogo. Dá pra jogar sozinho? Dá pra jogar sozinho. Até aí, Farm Simulator também dá pra jogar sozinho. Mas eu acho mais válido a pessoa jogar com os amigos. Daí, a gente tem aqui embaixo o Scrap Mechanic, que tá com 35% de desconto. É outro jogo que, embora antigo, ele é bom. É um jogo de construção. Você pode fazer veículos, você pode construir de tudo que seja mecânico, né? E ele é sandbox, tem multiplayer, só que ainda tá em acesso antecipado. Tá mais, né? Vai fazer dois anos. Esse mês, que o jogo entrou no acesso antecipado, ele continua em acesso antecipado. Mas ele tá sempre recebendo atualização, então eu acho que vale a pena. Não... A empresa não parece estar enrolando ninguém. E por R$24 é um ótimo preço. Daí, a gente tem Tekken 7, que tá comendo cola num canto, aparentemente, né? Porque, pelo amor de Deus... Tudo bem, ok. Jogo de luta maneiro, AAA, etc e tal. Porra, mas o Street Fighter tá vendendo a R$16. Vocês lançaram esse jogo em 2017. O maior problema do Tekken é que o preço base dele ainda é alto aqui no Brasil. Então, 50% de desconto dele não é nada, não ajuda em nada. Mas, pro pessoal que é fã e tal, tava esperando cair o preço, sinto lhe informar, de novo, aqueles 50% de desconto. Não passa disso, não sai disso. Sempre que eles dão desconto, é esse valor aí. Então, vai ter que segurar as pontas. Daí, a gente tem essa... Essa ofensa, né? Isso aqui é uma ofensa, praticamente. Ai, 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 ai. No Man's Sky, No Man's Sky. R$130, o preço base dele subiu de novo. Ele já tinha caído de preço. Por conta do fiasco que foi. Só que aí, assim que lançou o multiplayer, que era pra ter sido... Que era pra ter vindo junto com o jogo, no lançamento, né? É... Esse jogo já custou na faixa de R$30,00, R$20,00 e poucos reais, entendeu? Tipo, quando aconteceu todo aquele problema do lançamento dele, que ele ficou extremamente negativo no Steam e ninguém lembra disso, né? Porque não vale a pena lembrar disso, né? Óbvio que não lembra. O mundo não esquece que a Hello Games é uma empresa escrota pra caralho. O Sean Murray é um escroto também, que enganou todo mundo. Enganou até a Sony, né? Todo mundo achou que o jogo dele ia ser uma coisa, acabou sendo outra. E fomos todos vítimas do hype, né? Infelizmente fomos todos vítimas do hype. O jogo agora tem, o pendito do multiplayer tinha que ter. Tá recebendo atualizações. E por conta das pessoas... Ainda, né? O pessoal do início, que continuava sendo fã do jogo, mesmo com todos os problemas. Meio que favoreceu pro jogo subir de preço de novo, né? Então tá aí, 65 reais e eu não vou recomendar. Como sempre, não vou recomendar. Tá? Daí a gente tem They Are Billions. Jogo de estratégia em tempo real com pausa. De sobrevivência. Construção de base. É um excelente jogo pra quem gosta de RTS, pra quem gosta de Tower Defense, né? Eu, particularmente, eu entendo que o objetivo do jogo é você concluir sem pausar. O ideal seria isso. É você jogar ele como se ele fosse estratégia em tempo real sem pausar. Só que algumas das dificuldades mais altas do jogo, inevitavelmente você vai ter que pausar. Pra poder entender o que tá acontecendo. Só que tem, se eu não me engano, tem um desafio que é você botar na dificuldade mais alta e, ainda por cima, concluir sem pausa. Cara, eu não desejo isso pra ninguém. Completamente desnecessário. E boa parte da experiência do jogo... Eu acho que, assim, se esse jogo, se você não fosse punido... Punido é uma palavra muito pesada, né? Mas, assim, se você não fosse penalizado por você pausar o jogo... É, tá jogando no Easy! Tá pausando, tá jogando no Easy, né? Assim que a galera fala. Então, se você não fosse penalizado por você pausar, eu acho que ele seria um excelente jogo. Então, ele não é só... Ele é só bom, só legal, bacana, entendeu? Sei lá, eu acho que, como eu já falei em diversas ocasiões... Estratégia em tempo real... Como a gente gostaria que fosse, nunca vai existir. Estratégia em tempo real... É... Do nível que... A galera gosta... Ou seja, a estratégia não existe e é só o tempo real, né? Já caiu... Já caiu esse gênero, já... Já passou a era dele, né? Então... Mas a arte desse jogo é muito maneira. A temática da invasão... E os números de unidade... De unidades que estão invadindo a sua base... São absurdos... Então, isso é legal também... Né? Então, fica a minha recomendação. O 20% de desconto tá bom... Porque... Acho que esse jogo é nessa faixa mesmo... 40 reais... E... Vamos pro próximo. Dangarompa! Aí tem que abrir aqui, né? Porque... Tem um monte de dangarompa. Eu sempre recomendo jogar... Se você não conhece a série... Eu sempre recomendo jogar... Os mais recentes... Sabe? Porque... Porque aí você não precisa investir uma grana... Pesada, né? Porque são... São jogos caros... Que demoram muito... Pra ficar baratos, tá? E... Como você pode ver aqui... O jogo de 2016... Ganhou 50% de desconto... Porque o preço base caiu... Ficou legal... Entendeu? Agora... Quando você vê os mais recentes... Olha isso aqui... 106 reais... Tá só com 40% de desconto... E é um jogo de 2017... Entendeu? Então você meio que vai ter que fazer uma escolha... Ou você pega os antigos... Ou você pega o novo... Porque se você pegar tudo... Vai ficar muito caro... Vai ficar muito pesado... É... Eu diria que você pode pular... O Another Episode... Você não precisa jogar o Another Episode... É legal... O... 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 O Ultra Despair Girls... Mas... Não... Eu acho que dá pra jogar só na... Só na ordem mesmo... Tipo... Um... Dois... Três... Se você estiver disposto... Você pode experimentar... Porque tem a demo... Então você pode jogar a demo do 3... E ver... Se for a tua praia... Aí você tem uma decisão a tomar... Ou você compra o 3 por 63 reais... Ou você compra o 1 e o 2... E joga o 1 e o 2... Tá... Mas assim... Você vai se divertir de qualquer jeito... Tá... E... Ele... É complicado dizer qual é o gênero do... Do Danganronpa... Cara... Porque... Porque ele deveria ser um visual novel... Mas ele... Ele não é um visual novel... Porque visual novel normalmente é passatexto... Né... E... E ele tem momentos de ação... Então ele é... Ele é uma evolução... Digamos assim... Do visual novel... Ele é um subgênero do visual novel... Ele é um action visual novel... Será que a gente pode chamar isso assim? A gente fala de action visual novel... Né... Ah... Mas é bacana... É bacana... E tá aí... Tá recomendado... Tá... É... E você vai adorar esses ursinhos aqui... Só isso que eu tenho a dizer... É por isso que eles estão na capa... É por isso que... Você vai falar assim... Ué... Mas tem um monte de personagem humano... E... E o desenho da capa... Amigo... Só vai... Você vai entender... E você não vai se arrepender... Daí... Daí a gente tem... A... Hollow Knight... Tá com... 34% de desconto... Cai pra 18 reais... Né... E... Facilmente... O melhor... Metroidvania... De 2017... E... Eu diria... Provavelmente... Eu ainda preciso jogar o Monster Boy... Mas eu... Eu ainda acho que é o melhor Metroidvania... Do século... Até agora... Hollow Knight ainda é o melhor Metroidvania do século... Sabe... Então... Tipo... É meio ousado, né... Dizer isso... Mas... Depois de você jogar vários deles... Você... Você começa a pensar com calma... E realmente o jogo... O jogo dá um caldo... É... Daí a gente tem... Fallout Franchise... Que eu vou abrir aqui... E... É aquela... Aquele problema de sempre... Né... Cara... Season Pass... É quase o preço... Da Game... Game of the Year Edition... E... Ele ganha... Agora... Eles fizeram um esquema... Que se você... Somar o preço dos dois... Tipo... Eles dividiram... Tá ligado... A gente ia dar 67%... Que aí a gente consegue dividir... E fazer... O Season Pass... Somado com o jogo base... Valer... A Game of the Year Edition... Eu acho um absurdo isso aqui... Isso aqui... É um absurdo... Sabe... Pra nós brasileiros... Isso aqui é uma sacanagem monumental... 200 reais o Season Pass... E o jogo normal... O preço base ser... 70... Sabe por quê? Porque lá fora... Nos Estados Unidos... O preço base dele... Tá correto... Tá normal... Aliás... Eu posso até mostrar... Pra vocês aqui... Pra vocês entenderem... O que que eu quero dizer... Vou botar os dois aqui... Deixa eu ver... Ó... Ó... Ele vai abrir o Enhanced Steam... Ah... Ele não vai abrir o Enhanced Steam... Ele não vai abrir... É... É porque eu tô no... Eu tô no navegador... Anônimo... Então não vai abrir... Mas se você tiver o Enhanced Steam... Você vai entender o que eu quero dizer... Compara o preço dos Estados Unidos... Em dólares... Desses dois aqui... A gente meio que já mostrou... Esse problema... Numa outra ocasião... Num outro vídeo... O que é isso, fera? Já tá selecionado aqui... Deixa eu acessar a página... Ô... Caraca... Ele não vai deixar... Tá bom... Mas a gente já mostrou... A gente já mostrou esse problema... Porque no Humble Bundle... No site do Humble Bundle... Na loja... Ele... Ele custa... Tipo... Merreca... É muito barato... Esse Season Pass é muito barato... Ah... E... E eu diria... Que vale mais a pena... Dependendo de como tiver o desconto agora... Porque da outra vez tava mais barato... Agora eu não sei... Mas dependendo... Vale mais a pena você pagar em dólares... Pegar o Season Pass... Pagando em dólares... No Humble Bundle... Do que... Pagar esse absurdo aí... Isso aqui... Isso é uma afronta... Ah... Então... Tipo... Sabe... A Bethesda tá cada vez decepcionando... Mais e mais... E mais... E mais... Mas vamos lá... É... Franquia Bioshock... Eu nem... Eu acabei nem falando do Fallout... Né... Desculpa gente... Olha... Ah... Minha recomendação... É... New Vegas... Acabou... Vamos lá... E... Bioshock Collection... Tá 30 reais... Bacana... 75% de desconto... Tá muito bom... Tá muito bom mesmo... E o Infinite com Season Pass... Tá... 36... O Collection... Ele... Eu acho que ele inclui... Deixa eu ver aqui... Sim... Ele inclui o Season Pass... Tá vendo aqui... Do Infinite... Então... Isso... Se você comprar isso aqui... Você tá dando mole... Se você comprar só isso aqui... Você tá dando mole... É mais jogo... Você comprar... A Collection... Porque a Collection... Tá com 75% de desconto... Entendeu... E ela inclui o Season Pass... Do Infinite... Né... E eu não sei... E ela ainda inclui o... O DLC do 2... Ah... Agora... Eu não sei se esse pacote é dinâmico... Vamos dar uma olhada aqui... Ele tem cara de ser dinâmico... É... Se ele for um pacote dinâmico... Provavelmente... Você vai conseguir... Transformar... Se você já tiver todo o resto... Você vai conseguir transformar... O desconto do Season Pass... De 50%... Em 75%... Efetivamente... Vai ser isso... Tu vai conseguir pagar menos ainda... No Season Pass... Tá... Ah... De qualquer forma... Eu ainda acho... Que... O preço do Season Pass... E o desconto que eles deram... No Season Pass... Tá muito bom... Eles demoraram até bastante... Pra fazer isso... Saber... Eles demoraram... Bastante... Pra dar esse desconto no... No Season Pass... Do... Do Bioshock... Foi... Bastou sair a... A collection... Que... Eles começaram a considerar... Fazer isso... Então... A minha recomendação... Da franquia... É isso... Você pega os três... Tá ligado... Mesmo que você... Ah... Mas o dois não é tão bom... Sabe... Ah... O três não é tão bom... Sei lá... Sua opinião... Né... Você... Você... Vai ter um dos três jogos... Vai ser bacana... E... E você vai ter pago... O preço que... Que valeu... Eu particularmente... Gosto muito da narrativa... Do primeiro jogo... Mas eu não gosto... Do gunplay... Do... Quer dizer... Ele dá uma melhorada... O gunplay do... Do Bioshock... Ele dá uma melhorada... No dois... E ele piora no três... Né... E a narrativa do três... Eu já falei isso aqui algumas vezes... Eu sei que vai ter um monte de gente... Que vai querer me crucificar... Mas eu vou falar de novo... A narrativa do três... Ela não é boa... Ela não é boa... Porque ela não é contada... Enquanto você joga... Ela é contada... Lateralmente... Se você não fizer os colecionáveis... Você não vai entender a história do jogo... Enquanto que quando você joga... O primeiro Bioshock... Você acompanha a história toda... Normalmente... Sem depender de colecionável... Nem nada... E você entende a história... E você fica impressionado com o final... Enquanto que o Bioshock Infinite... Se você não fizer um mestrado... Um doutorado... Entendeu... Mais três faculdades... Fazer um estudo paralelo... Sobre... Né... Dimensões... E viagem na maionese... Aí você... Se você não fizer nada disso... Você não vai entender... Qual é o final do Infinite... Tá bom? E... E aí a gente tem... Stardew Valley... Que tá... Com 25% de desconto... Ótimo preço... 18... 74... Sempre recomendo... Agora que tem multiplayer... Recomendo mais ainda... Né... Mais ainda... Muito bom mesmo... Pra... Pra quem é... Fã de Harvest Moon... Né... Quem cresceu jogando Harvest Moon... No Nintendinho... Né... É... Não Nintendinho não... Desculpa... No... No Game Boy... No Super Nintendo... No Game Boy Advance... No GameCube... Né... Chegou a sair... Eu não sei... Será que chegou a sair um Harvest... Harvest Moon... Pro Nintendo Wii... Eu não lembro... Se chegou a sair um Harvest Moon... Aí depois a empresa foi comprada... E... E aí... Cagou tudo... Aí deixou de ser Harvest Moon... Agora esse rapaz aqui... Ele fez um... Um verdadeiro trabalho... Cara... Ele fez... É... Sozinho... Ele fez esse jogo... Ficou... É o que? Quatro anos em desenvolvimento... Não foi? Uma coisa assim... Gente... Estiveu quatro anos em desenvolvimento... Eu lembro... Quando eu anunciei... O cara tava fazendo... E aí a Tchekolfitz pegou e... E comprou os direitos... Pra poder ser o publisher do Stardew Valley... E aí o jogo... Virou o que virou... Né... Tá aí galera... Essas foram as ofertas do dia 31... De dezembro... De dezembro... É... Eu sei... Já... Você tá assistindo isso no dia 1º de janeiro... Então... Feliz ano novo... Eu vou dar feliz ano novo de novo... No outro vídeo... Se prepara... Mas... Tá aí... Eu espero que eu tenha ajudado vocês... E a gente se vê na próxima... E aí... E aí...